Eu queria comentar com vocês aqui, surgiram algumas informações truncadas em rede social, todo mundo quer dar motocicleta, aquela coisa quem é jornalista, quem não é também, fica aquela confusão toda. Teve um perfil aí do Twitter, se eu não me engano, foi Twitter, colocou que o esporte já trabalha a renovação do Teclaudinho Oliveira. Que eu saiba, o Teclaudinho Oliveira tem uma cláusula de renovação automática, caso suba para a primeira divisão. Isso me garante, claro, o trabalho que consegue a eficácia de chegar no ponto máximo é nada mais justo que ele colocasse renovação automática. É um prêmio para ele, uma utilidade de trabalho. Não sei se para o ano que vem, enfim, Deus queira que esteja tudo bem, mas a gente tem que trabalhar aqui com a realidade, a gente não sabe qual é a realidade do esporte em 2023. Então, fica essa informação para o procededor do esporte, e eu perguntaria, não, pergunto, porque perguntaria uma possibilidade, eu pergunto. Will e torcedor rubro-negro, vocês renovariam se não tivesse a cláusula? É verdade. Eu quero que vocês me comentam a respeito do Claudinho Oliveira. Vamos partir da premissa que o esporte, se Deus quiser, e que eu fale pela boca de um anjo, esteja classificado para a primeira divisão. Will, você, sendo Will, Thiago, Romão, você, como é que seria o planejamento com o técnico Claudinho Oliveira para 2023? Primeiro, vamos falar do fato em si. Caso, como presidente do esporte, a partir do acesso rubro-negro, Claudinho Oliveira continua, independente de qualquer situação, renovação automática. Diferente do Jair Ventura, que negociou o seu contrato logo após que o esporte ficou na Ilha do Retiro. Salvo engano, não havia uma cláusula de continuidade. Ele debateu com a gestão passada e contou no comando do time rubro-negro com um salário muito maior do que chegou no comando da equipe rubro-negra. O Claudinho Oliveira tem essa cláusula, independente de qualquer situação, obviamente, excetuando algumas, né? A exemplo de Deus o Livre, não vai acontecer. Claudinho Oliveira partir para outra equipe ou, sei lá, acontecer alguma coisa com ele, aí sim ele não fica. Mas, caso o esporte consiga o acesso, ele permanece na equipe rubro-negra. Alessandro, eu curto esse tipo de cláusula porque incentiva o treinador a ter um trabalho com unhas e dentes. Não estou dizendo que ele, se não tivesse essa cláusula, ele não teria. Mas incentiva o treinador a segurar o seu pão do ano que vem, segurar o seu cargo numa competição difícil que é a Série A e no clube de massa que é o clube do esporte. Minha opinião, caso o esporte consiga o acesso para a Série A, eu tentaria buscar um treinador para fomentar ainda mais a base rubro-negra. E não é uma característica do Claudinho Oliveira. em sua passagem em 2018, ele não utilizava a base e nesta passagem também ele não utiliza a base. O esporte precisa de dinheiro, de caixa. E para isso, precisa de um treinador que incentive a base, faça essa mescla, traga alguns jogadores da base rubro-negra para atuar no elenco profissional, independente da competição. Isso de acordo com o futebol e com o desempenho dos garotos dentro de campo. Ponto. Caso o esporte, Deus o livre, bate na madeira aí, que isso é aglomerado, mas também funciona. Caso o esporte, caso o esporte permaneça na Série B, para mim o Claudinho Oliveira não é uma boa opção, assim também como eu acredito que não seja na Série A do ano que vem. Primeiro, o esporte precisa de alguém para montar um elenco realmente do começo. Ter uma síntese maior do mercado, ter uma percepção melhor de mercado. Olhar o que aconteceu com o Cruzeiro, que observou jogadores bons e baratos no Campeonato Paulista, Campeonato Curitibano, Campeonato Alagoano, Campeonato do Rio de Janeiro, Carioca, enfim, diversos campeonatos. Exemplo disso, que para mim o melhor jogador desta Série B se chama Neto Moura e atuou no Mirasol com o Eduardo Batista. A folha salarial dos dois zagueiros do Cruzeiro não chega a 70%, ou se não me engano, a 50% do salário do Sabino. Então, passa muito para um treinador que também tem esse fine no mercado. Conhece, peça. Não mais um marqueteiro aqui para a Ilha do Retiro, assim como aconteceu com o treinador passado, antes do Claudinho Oliveira. Pois é, tem um torcedor do Fortaleza aí, está conversando com a galera, enquanto fica na conversa boa, inteligente, seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu querido. Quem não pode avacalhar se a gente dá uma cortada aqui, porque o Papa Sport compara o Fortaleza, traz informações do Fortaleza de acordo com o bate-papo da gente aqui, no caso, a torcida rubro-negra. Deixa eu só lembrar o Claudinho Oliveira na sua primeira passagem, lá em dois mil e quatro, agora mesmo, não vou lembrar. 2018. 2018, né? Pois é. Claudinho Oliveira, quando saiu do Sport, Claudinho Oliveira estava entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. É verdade, tinha um time totalmente diferente desse, muito qualificado e por uma questão de pagamento, foi ali que começou, infelizmente, a nossa, vamos dizer assim, então, o Claudinho Oliveira vinha mantendo o time numa Série A com muita eficiência e a parte financeira foi que pesou com relação à manutenção de elenco, no quesito do pagamento, então, é bom lembrar, né? Tem, claro, como o ser humano, como todo profissional, vai ter seus certos, seus acertos e seus erros, mas, inclusive, a teimosia, né? A gente brinca muito aqui, esse teimosinho da Estudela, mas, assim, é aguardar, aguardar o momento para ver o que é que vai dar nessa, nessa, deixa eu tirar aqui, parece que o João caiu, não, pronto, está aí na tela, é aguardar o desenrolar do campeonato brasileiro para ver o que é que vai ser, não é emprenhar pelos ouvidos antes do tempo, inclusive o torcedor está dizendo, a hora é focar o jogo do Vasco, claro que é, mas houve uma informação truncada, solta aí, nas redes sociais, em que a obrigação nossa, a gente tem essa informação, é de soltar aqui para o torcedor, rubro-negro, e essa informação é que tem um contrato, uma cláusula, um contrato de renovação automática do Claudinho Oliveira, claro, não poderia ser diferente, qual o técnico que viria para o esporte, classificando, para liberar do campo, pronto, qual o técnico que, obrigado, qual o técnico que iria ficar no esporte para renovar e, enfim, ir embora? sim. Perdem ainda, para no esporte, não, 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 ah, não, 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 O que é isso?